Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou vir falar 50 fatos sobre mim, assim gente, foi difícil encontrar um monte de fato, mas eu achei e esse vídeo já é bem famoso aqui no YouTube E eu falei, ah, por que não fazer, né? Pra vocês me conhecerem melhor, né? E também eu quero saber coisas da vida de vocês, então já comenta aqui embaixo um fato sobre a sua vida Se você ainda não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, a gente tá com uma meta de mil inscritos esse ano Então por favor, gente, se inscreve, é de graça, a sua mão não vai cair e você ainda vai me ajudar E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, então se você quer saber quais são os fatos sobre a minha vida, é só continuar assistindo o vídeo Vamos lá então, tá aqui tudo, anotadinho aqui no iPad pra não esquecer de nada E deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente, eu tô usando esse fone pro áudio ficar melhor pra vocês Acho que vocês já vão notar uma diferença no áudio, porque eu tô gravando agora com o meu celular E o meu celular é o 6S, ou seja, é muito antigo, o áudio dele já tá todo cagado Então por isso que eu vou usar fone agora pra gravar vídeo, tá bom? E aproveita e fala pra mim aqui embaixo, nos comentários, como é que você tá achando do áudio Vamos lá então, primeiro fato, outra coisa, antes de eu começar a falar, ai meu Deus, eu falo muito Eu vou começar a contar os primeiros fatos, mas depois, gente, eu vou provavelmente me perder E aí vai ficar aparecendo aqui nesse canto ou nesse canto qual é o fato Vamos lá, primeiro fato O primeiro fato é que o meu nome é Maria Clara Souza Damasceno Segundo, o meu apelido é Maclar, por isso que o nome do canal é Maclar Terceiro, quem deu esse apelido pra mim foi uma das minhas melhores amigas, Ellen Ela deu pra gente quando eu tava no sexto ano E aí a partir de então, todo mundo começou a me chamar de Maclar Mas quando eu era quatro Vou falar aqui mais um, quatro Quando eu era pequena, a minha família me chamava de Clarinha Porque quando a minha prima Maria Luisa nasceu, eles começaram a me chamar de Clarinha pra ela não confundir Porque todo mundo chamava Maria, Maria Então eles começaram a me chamar de Clarinha pra não confundir a cabeça da menina Mas hoje em dia, todo mundo me chama só de Maclar Cinco Eu tenho 18 anos Seis Eu nasci no dia 5 de maio de 2002 Sete É o meu apelido Nossa, é muita coisa, a gente se perde O meu signo é touro Eu tenho dois irmãos Eu sou a caçula Eu tenho a minha irmã mais velha Amanda Que é uma irmã de criação E eu tenho o meu irmão Meu irmão mesmo Que é o meu irmão Meu irmão João Gabriel É... Eu parei Não sei Vou falando Vou falando É... O nome do Rurrus Meus pais é Regina E o nome do meu pai é Francisco É... Eu já tive três cachorros É... Primeiro foi a Belinha Era uma dálmata Aí depois eu tive o Scooby Que era um Poodle E agora eu tenho o Noel Que é um Poodle também Eu já pratiquei vários esportes Já pratiquei Jiu Jitsu Vôlei Natação E balé Porque os meus pais sempre me colocaram Pra praticar esporte É... A minha primeira apresentação de balé Eu fiz quando eu tinha 4, 3 anos Se eu não me engano E eu lembro que Eu nunca me esqueci dessa apresentação Era uma apresentação que a gente fazia Com uma bonequinha e tal Eu... Eu... Era uma música da Xuxa Até que a gente se apresentava Mas eu não lembro a música Sobelieber Ou seja Sim gente Eu sou fã Do Jushi E já vai agora Pro próximo fato É que É... O meu presente de 15 anos Foi pro show do Jushi Quando ele veio pro Brasil Na última turnê dele A Purpose Tour Já fui no show Da Shakira E Conheci a Nina Secrets Que é a minha youtuber favorita da vida Foi a primeira youtuber que eu Comecei a assistir no youtube Conheci a Nina Secrets no show Da Shakira e também eu já conheci O Romulo Krika Que também é uma influenciadora youtuber que eu amo Outro fato engraçado Da minha vida No meu aniversário de 16 anos Eu fui pra um show do Alok Que teve aqui na minha cidade E eu simplesmente desmaiei Mas eu ia perguntar Nossa, você desmaiou de bebida? Porque você tava bebendo Não, gente, foi porque No dia real do show Eu passei o dia todo na escola Porque eu tive aula de manhã E vou fazer prova à tarde Peguei uma gripe Uma dor de garganta horrível Inclusive eu já fui pro show com febre Mas os meus pais estavam viajando Então ninguém falou nada E na hora do show Eu não tinha comido nada E acabei desmaiando E passei a virada do meu aniversário Na Infermaria Eu tenho duas melhores amigas Ellen e Olga Já prendi a minha cabeça No banco da igreja Sim, gente Na igreja de São José de Ribamar Pra quem é daqui De São Luís Eu prendi a minha cabeça no banco, gente Porque assim Tava lá na igreja Tava na missa Não sei como Mas eu prendi a cabeça Já fiz parte do coral Da minha igreja Isso já vai pro próximo fato Pro próximo fato Eu participava de apreciações Do coral da igreja Só que aí, gente Quando eu era pequena Raramente eu me apresentava Porque... Ai, meu Deus Sai, bicho Porque simplesmente Pelo fato de que Toda vez que eu me apresentava Eu chorava Aí eu não cantava Eu sabia as letras Mas eu chorava de vergonha Mas eu já me apresentei Como Maria Eu e o meu irmão Então a gente sempre foi Parte da igreja É... Eu tenho uma tatuagem Em homenagem ao meu pai Não vai dar pra vocês verem Mas eu tenho uma tatuagem Em homenagem ao meu pai A tatuagem é escrito Beguda Que é o apelido Que ele me chama E foi um fato Agora o fato que eu vou dizer Foi um fato que O meu pai disse Que eu tenho desde pequena Que quando eu fico zangada, gente Eu saio correndo Eu saio zangada E bato a porta do quarto Então assim Toda vez que eu fico zangada Maria Clara Tá batendo a porta do quarto É... O próximo fato Eu sou gaga Inclusive Pra quem não sabia, né Eu sou gaga É... Tem um vídeo Já falando sobre A minha gagueira Contando um pouco Da minha Isp... Ariência Que inclusive Vai estar desse lado Ou desse lado aqui Aparecer pra vocês Eu sou muito preguiçosa Gente Sou preguiçosa mesmo Assim Eu sei que isso é um defeito meu Mas assim Eu sou muito preguiçosa Pingo de preguiça É... Eu amo bolo de chocolate Amo, amo Na verdade Eu amo bolo Mas bolo de chocolate Meu Deus Como eu amo bolo de chocolate Se você quer me ver feliz Me dê um bolo de chocolate Se você quer me dar um presente Me dê um bolo de chocolate É... Eu amo dormir também Nossa Amo dormir, gente Se você me deixar Eu vou dormir o dia inteiro Tem uma calda de sereia Sim, gente Eu me considero uma sereia Inclusive Eu quero comprar uma nova calda Pra mim nadar mesmo Porque a calda que eu tenho hoje É mais pra te tirar foto Inclusive Lá no meu Instagram Se você ainda não me segue Tá aparecendo aqui na tela Vá lá me... Vá lá me... Vá lá me... Vá lá me seguir Que lá tem fotos minha Vestidas de sereia É... Eu morro de medo de cobra Nossa senhora Eu não consigo nem olhar Uma foto de uma cobra Que assim... Eu caio durinha, gente Eu não gosto mesmo Eu tenho muito, muito, muito medo É... Eu já tive um blog Há muito tempo atrás Já tive um UFC Ou seja, assim, gente Eu já tive um fã clube E o meu fã clube Era pro Pedro e pra Karina Na novela Malhação Sonhos Que inclusive Tá passando agora de novo, né? Então assim, gente Tá passando agora de novo Malhação Me veio uma recordação assim Me deu uma nostalgia Tão grande Que eu fiquei Meu Deus Eu tinha um UFC deles Hoje em dia O UFC não existe mais É... Eu prefiro assistir filme Do que série Desculpa a galera que gosta de série Mas assim Eu prefiro assistir filme Porque às vezes série Eu acabo com preguiça de terminar Se você ama assistir filme É... O meu ator favorito É o Chris Evans A minha casa de Harry Potter É lufa-luva Assim, quem é lufando Já deixa um like aí, gente Porque assim Pra mim É a melhor casa que existe É... É... O meu filme favorito É Meninas Malvadas Já fui escoteira É... Inclusive Histórias que eu... Histórias engraçadas De que eu fui... Uma história engraçada Que eu fui escoteira Primeiro eu era lobinho, né? E quando eu era lobinho Eu fiz uma peça, gente Em que eu era Eu era mamãe pata Sim, gente Eu já fiz uma peça Que foi O patinho feio Eu era mamãe pata É... Sou ativista Ambiental, gente Então vamos lembrar, né, gente Olha o aquecimento global aí, meu irmão Para de... De desperdiçar comida Joga lixo no lixo Vamos lembrar Dessas... Dessas... Dessas coisinhas Já sofri bullying Na escola Inclusive no meu vídeo Que é... Que eu falo sobre a gagueira Eu conto lá da minha experiência Que eu sofri bullying Porque eu sofri bullying Por ser gaga Gosto de ler no Wattpad Amo, gente Eu amo ler no Wattpad Inclusive Eu leio mais no Wattpad Do que livros físicos Quando eu era adolescente Eu lia mais Tipo livro, livro mesmo Mas hoje em dia Eu não leio livro físico Na verdade Eu tenho muita preguiça de ler E eu não gosto disso, gente Eu queria muito ter mais o hábito De ler o livro físico Mas hoje eu leio Mais no Wattpad Inclusive Eu sou da época De ler no Wattpad Fanfic do Justin Sim, gente Quem é Belieber Que aí assistia Que dia acharam O maior traficante De Atlanta Pois é Eu lia muito, muito Muita fanfic Acho que eu leio fanfic Gente, desde os meus... Deixa eu ver Acho que desde os meus 12 anos Por aí O fato que eu vou falar agora Muita gente vai ficar chocada Porque na verdade As únicas pessoas Que sabem disso É a minha família E aí Assim, as duas melhores amigas Que é o quê, gente? Eu chupo o dedo Isso mesmo, gente Eu chupo o dedo pra me dormir E quando eu tô com fome Eu chupo esses dois dedos E assim Desde pequena eu chupo o dedo No meu aniversário de um ano Eu já chupava dedo, gente Tô assim Nunca chupei pipo Sempre chupei dedo E assim, gente É a vida, tá? Quem nunca chupou o dedo Que eu tirei a primeira pedra Eu tenho três sobrinhos Vitor, Vinicius e o Valentim Já tirei dois zeros na escola Sim, gente Já tirei dois zeros na escola Quando eu tava no terceiro ano Já per... Nossa, gente Outra coisa Sou muito esquecida Nossa senhora Eu sou uma pessoa extremamente esquecida E aí isso já abre pro próximo fato Eu já perdi o meu figurino De uma pressão de balé E eu me apresentei assim mesmo Como assim? Era uma fantasia de Alice Assim, a gente tinha uma fantasia azul Com um avental branco O avental branco era pra ser costurado na roupa Mas eu não lembro o que aconteceu Houve algum problema E o meu avental não foi costurado na roupa E aí, um dia antes Era a formatura da minha mãe A gente foi pra formatura Quando foi no outro dia Que era a apresentação Ninguém achou o avental E eu me apresentei sem avental Gente, foi assim Foi uma das maiores vergonhas que eu já passei Mas eu tinha que me apresentar E eu me apresentei assim mesmo A faculdade que eu pretendo fazer é moda Eu quero fazer também a faculdade de cinema E eu escolhi fazer moda Porque quando eu era pequena Eu assisti o filme da Barbie Barbie Moda Magia E desde então eu sempre quis Eu sempre quis fazer moda A minha série favorita é Gossip Girl Nossa, gente Eu amo o Gossip Girl Com toda a minha vida O meu desenho favorito É Scooby-Doo Eu sempre assisti Scooby-Doo Desde quando eu era pequena E o último Se eu não estiver enganada Gente, é que eu sou muito chorona Muito, gente Muito chorona Eu choro por tudo Se você gritar comigo Se eu estiver sensível Eu vou chorar muito, gente Sim, eu sou muito, muito, muito chorona É... Chorei já milhares de vezes Quando eu estava na escola Por causa de nota Já chorei porque eu estou com fome, gente Chorar pelo que está com fome É a coisa que mais acontece comigo Uma vez eu não chorei Porque o meu pai não comprou um hambúrguer pra mim Ou seja Eu sou muito chorona Chorei horrores no filme do Vingadores Choro muito com o filme Então, gente Eu sou extremamente chorona Então, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado De saber mais um pouquinho Sobre a minha pessoa Já peço desculpa Se eu falo muito rápido, tá, gente? Estou tentando falar um pouco mais devagar Inclusive Me conta aqui embaixo O que vocês acharam do áudio, né? Porque vocês e a minha audiência Vocês são o meu público Então é importante eu saber Da opinião de vocês Do que vocês estão achando Se você gostou Já deixa o seu like Se você ainda não for inscrito Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo Me siga nas minhas redes sociais Que é o Instagram Que está aparecendo na tela E agora o TikTok Porque agora eu sou uma menina TikTok E é isso, gente Um beijo E até a próxima Tchau